O jogo foi no Dolivar Lavarda na noite desta quinta-feira. Partida válida pela segunda rodada da primeira fase da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Stein Cascavel venceu o time da casa por 3 a 1. Os gols do visitante foram marcados por Jaque Nunes, Thaís e Michele. Milena marcou o gol das patinhas. Pela Copa Mundo do Futsal Sub-21, etapa nacional, o Pato fechou a primeira fase na terceira melhor colocação no geral, somando seis pontos, duas vitórias em quatro jogos. No último jogo, ontem, às 18h, a equipe patobranquense perdeu para o Corinthians, por 4 a 2. Nas quartas de final, o Pato vai enfrentar o Magnus. O jogo será hoje, às 21h. Os três melhores da Copa Mundo do Futsal Sub-21, etapa nacional, garantem classificação para a fase mundial da competição, que será realizada de 10 a 15 de maio em Paranaguá.